Fifacoinscomprar.com. Compre coins por um ótimo preço e incremente ainda mais o seu time no Ultimate Team. Serviço rápido, seguro e de qualidade. Use o código CDB e ganhe 8% a mais de coins na sua compra. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área. Eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Galera, vamos abrir mais 10 packs de cartinhas de ouro aqui para o nosso Ultimate Team. Vamos ver se a gente tem sorte dessa vez. Da última vez a gente tirou o Snyder lá. Foi um bom jogador e vamos ver se a gente dá sorte de novo. Vamos aqui para o primeiro pack. Lembrando que esses packs a gente ganhou ao abrir pacotes da Copa do Mundo. Então são packs de graça. Então a gente não pode esperar muita coisa. Mas vamos lá, vai que a gente dá sorte. Olha só o que eu estou falando. O que é que eu estou falando? Cara, já é muito raro vir 6 jogadores no pack só e ainda mais veio um jogador raro aqui. O Barzali. Jogador da Juve. Jogador bom, cara. Jogador bom. Bom zagueiro aqui para o nosso time. Veio o Aspicueta também, lateral direito do Chelsea. Rieter. Veio o Acasso, Rojo e o Giaccherini. Bom pack, cara. Bom pack. Principalmente por causa do Barzali. Que vai poder vir para o nosso time italiano, caso a gente venha fazer. E o Giaccherini também é um bom jogador. Um bom jogador. Os dois italianos. Bom pack, cara. Já começamos com o pé direito aí. Lembrando que são 10 packs. Esse foi o primeiro dos 10. Então ainda temos aí mais 9 chances de tirar jogadores bons. Continuar tirando, né? Que a gente já está tirando jogadores bons. Vamos lá. Falcão Garcia no pack. Vamos ver se ele nos dá sorte. Quem é que vem? Hunt. Enquanto o outro fez 6 jogadores. Esse aqui fez só 2, cara. Olha aí. Jogador da Alemanha. E veio um jogador prata aqui. Veio um repetido também. Mas nada de muito interessante nesse pack, não. Vamos aqui para o próximo pack. Pack do El Charal. E eu vou abrir o primeiro pack do El Charal aqui. Vamos ver se ele nos dá sorte. Vou fazer aquele Paranaui lá. Ó, pronto. Cancelei. É, não dá muito certo. Porque o pessoal diz que, né? Que se você cancelar, acaba vir um jogador bom. Mas não dá muito certo, não, viu, cara? Tentei muito aqui. Vamos ver. É o Der Postiga, centroavante de Portugal. E a IEU, jogador de Gana e do Sochou, eu acho, esse time aqui. Não veio aqui o emblema do Hamburgo, mas nada de muito interessante, não, cara. Vamos lá. Mais um pack. Terceiro pack, galera. Vamos ver se a gente dá sorte aqui. Aí, aí, aí. Rodou a bolinha. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Alonso, o volante Alonso e o goleiro Adrian do West Ham. Nada demais, não. Mais um pack que veio meio inútil, cara. Meio inútil. Não vai fazer muita diferença pra nós, não. Vamos logo pro próximo pra ver se a gente dá uma sortezinha aqui maior, né? Galera, eu tava dizendo que aquele foi o terceiro pack, mas foi o quarto, tá certo? Não vamos perder as contas, não. Aqui já é o quinto pack. Vamos lá, pro quinto pack. Vamos chegando à metade aqui dos packs de hoje. Vamos ver se a gente dá sorte, né? Vamos abrir o pack do Vidal. Rodou a bolinha da sorte. Vamos ver quem é que vem. O Maher. O jogador aqui também, do Sassuolo. O jogador do Montepelier. Mas nada de relevante no pack, não. Vamos pro próximo. Pois bem, galera. Sexto pack. Vou abrir um pack do Alaba aqui. E vamos ver se o Alaba não lhe dá sorte, né? A gente tá prezando de sorte. Tiramos um jogador bom apenas nesse pack. Hoje, aliás. Olha aí, tiramos o segundo agora. Biabiani, jogador do Palermo. Ponta Direito. Nossa, velho. Olha isso. O cara tem 96 de corrida, de pace, de ritmo. Seja lá for. De velocidade, né? Espetacular, cara. O jogador de muita velocidade. Também tem um drible razoável ali. 83 de drible. Mas também se resume só a isso mesmo, né? Mas mesmo assim, bom jogador aí. Ótimo jogador. E deve valer uma certa grana, viu? Depois eu vejo aí. Mas vamos deixar ele no clube. Depois a gente pensa melhor no que fazer. Vamos lá pra mais um pack. O sétimo pack de hoje. Faltam quatro. E vamos ver se a gente vai conseguir tirar esse jogador que eu tanto quero agora. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Apareça no fio. Só que não, né? Vamos ver aqui. Gujarra. No locomotive. Guzan. Aston Villa. Caramba, cara. Assim, é preparador, né? Se quer uma treinadora aqui, mas não. É, vai ficar por aqui mesmo. Não veio... Nenhum jogador muito bom, não. Vamos lá. Pra mais um pack, galera. Estamos chegando já aí na reta final, hein? Três packszinhos ainda sobram. Vamos ver se a gente consegue tirar nesses três packs aquele cara. Cacau, cara. Me vem o Cacau. Meu Deus. Esse jogador aqui... Ele é um brasileiro naturalizado alemão, né? Veio o Fötz... Joran Skoko. É, bom jogador Skoko. Razoável. Dá pro gato. E o uniforme aqui do Genk. Vamos mandar tudo pro clube. E vamos lá pros nossos dois últimos packs. Vamos torcer pra que venha. Quem é que eu vou abrir aqui? Vamos, Vidal. É tu agora. Dá aí no sorte, né, Vidal? Vamos lá, galera. Lembrando que se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando das nossas séries aqui, abrindo packs, deixa o like de vocês, adiciona o vídeo aos favoritos. Porque ajuda muito na divulgação. E olha só quem é que me vem, cara. Paolo Guerreiro. Jogador aqui do Corinthians. Centroavante. Razoável. Não é muito bom, mas vamos ver aí, né? Deixa quieto o Guerreiro aqui. Torocides. Jogador da Roma também. E três itens repetidos. Minha nossa. Então é isso, galera. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí. E continue curtindo aqui as nossas séries. Tanto aqui no último mês de tempo, quanto as outras séries do nosso canal. Se você ainda não curtiu nossa página no Facebook, curta aí na descrição do vídeo. E se você ainda não nos segue no Twitter, também está aí na descrição do vídeo. Vamos lá para o último pack. Para fechar o episódio de hoje, vamos ver se a gente fecha com sorte. Lalana. E veio o Pierre aqui também. Joãozinho. Só as feras, né? Só jogador de primeiro mundo. É isso aí. Lalana. Joãozinho. Esse Joãozinho eu não sei porquê, mas às vezes, quando você está jogando no modo carreira, está bem adiantado no modo carreira já, ele começa a ser convocado para a seleção, cara. Mas não vai ser dessa vez. Ele é um jogador muito fraco, cara. Ele é o Pierre. Então é isso, galera. Até a próxima. Um forte abraço para vocês. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.